Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Gente, nós estamos nesse momento com o Neto Saraiva, da equipe operacional da GESPIS. A informação é de que já está acontecendo uma interrupção do fornecimento de água aqui na nossa cidade por conta de vazamento. Ele vai nos explicar os detalhes e a previsão da duração dos trabalhos. Neto, bom dia! Quais as informações acerca dessa interrupção que vai acontecer agora? Bom dia, JC, bom dia a todos os internautas. Na verdade, o principal motivo da falta de água hoje foi um problema em um registro de distribuição aqui na Estação de Tratamento de Água Taeta, aqui na nossa estação. Isso é só que apresentou defeito e compromete o abastecimento da água na cidade. E aproveitando essa parada, nós também vamos corrigir um vazamento que está trazendo transtorno à população na curva dos americanos aqui em Floriano. Qual a previsão de tempo que vai durar os trabalhos e a ausência da água nas torneiras? Como nós precisamos de um trabalho de retífica que é feito fora da empresa, nós dependemos da conclusão dos trabalhos feitos por essa empresa, certo? Eles falaram que vai fazer esse trabalho até uma hora da tarde, até as 13 horas. Eles nos entregam a peça recuperada. E logo então nós vamos dar continuidade à montagem novamente. E também vamos esperar a conclusão dos trabalhos do vazamento. Acredito que até as 18 horas o abastecimento já esteja sendo retomado em toda a cidade. Ok, então. 90% aproximadamente, você falou, né? Aproximadamente, principalmente os pontos Alto Irapuá 1, Irapuá 2, Alto da Cruz, Riacho Pundo, alguns pontos do Riacho Pundo já estão comprometidos diretamente por conta dessa parada. Mas nós estamos com os nossos reservatórios, que nós temos reservatórios Planalto de Alavista, Planalto Sambaíba, Alto da Guia, e os países que estão abastecidos através de poços, estão sendo todos abastecidos no momento. Ok, então, Neto. Muito obrigado aí pelas informações, sucesso aí no seu trabalho. Muito obrigado, agradeço a você por sempre colaborar com o nosso trabalho. Ok, então, começamos aí com o Neto Sarava, que é o chefe da equipe operacional da GESPIS, informando sobre essa interrupção do fornecimento de água que acontece na manhã de hoje na cidade de Floriano. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós, Portal JC, 24 horas, com você.